Hoje nós estaremos falando sobre Lia e eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve aí, deixe seu like. Você que ainda não ativou o sininho, ativa lá pessoal, porque quando você acionar o sino logo quando receber um novo vídeo você vai ser notificado, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar hoje sobre uma mulher que foi muito triste. E por que nós sabemos que ela foi triste? A bíblia diz que os olhos dela, fiz até umas anotações aqui algumas bíblias diz que os olhos dela eram baços, outra diz que é fracos, outra diz que é tengos. Então assim, a gente nota que ela era triste acredito eu que por ter ajudado o pai na educação, na criação da irmã, então vinha sobre ela muita responsabilidade só que também dentro dela havia um sonho, porque Raquel já era grande, né? Então Lia, já era para ter se casado já era para ter construído família, mas ainda morava com o pai. E isso devia trazer uma grande tristeza para ela porque eu acredito que dentro dela havia um grande sonho de se casar, de construir uma família e assim trazer a descendência para o pai dela. Mas, se você parar para pensar, antigamente eram se valorizados os homens, né? O filho homem, que era o primogênito. E a gente vê que Labão tinha duas filhas. Então isso também devia acalhar na tristeza que ele ia carregá-la, pelo fato dela ser mulher e não ter sido homem. Então tudo isso gerou uma grande tristeza dentro dela. E ela cresceu com aquela tristeza dentro dela. Mas essa tristeza não a afastou de Deus. Ela se manteve fiel, ela cria em Deus, ela confiava em Deus e ela sabia que no momento oportuno Deus ia abençoá-la. E ela não deixou se desfalecer. Embora o semblante dela era caído por conta dos olhos então a gente sabe que ela não deixou a fé, que ela não deixou de confiar em Deus e ela continuou sendo fiel aos preceitos bíblicos, a tudo aquilo que ela aprendeu. Fiz uma anotação aqui, está no livro de provérbios 15 e 13, né? Que fala assim que o coração alegre, ele formoseia o seu rosto. Então assim, o seu coração de Lia estava triste, o rosto dela era triste, os olhos dela eram tristes, né? Como tem um ditado, né? Que os olhos é a porta para o coração, né? Para a alma. Então a gente consegue aí perceber que ela transmitia aquela tristeza pelo olhar, que ela era triste. Mas, se você for ver a história dela, ela era humilhada, né? Ela era desprezada pelo pai, né? Por não ter sido um homem, era uma mulher. E quando Jacó fugiu e veio para a terra de Labão, trabalhou lá e tal, ele gostou de Raquel, ele se apaixonou por Raquel. Ele não gostou de Lia. E Labão foi lá e falou, ó, Lia, você vai lá casar com o Jacó, vou te esconder e tal. Ele foi lá, colocou um véu no dia do casamento que seria com Raquel, ele foi lá e deu Lia para a Jacó. Então, mais um motivo para essa mulher ser infeliz, né? Ser triste porque agora ela estava saindo da casa do pai que a desprezava para ir morar com um homem que não amava e que ela sabia, além do que que ele amava a irmã dela. Então, olha só que tristeza, olha que dor para essa mulher. Mas, mesmo assim, ela se manteve fiel, ela se manteve firme e ela creu que Deus ia ser com ela. Ela não deixou com que aquela tristeza viesse a abalar. E a gente pode notar que depois de um tempo de casada ela deu filhos, né? Para Jacó. Ela deu vários filhos, tanto que a descendência do Senhor Jesus vem da descendência de Lia, né? com Jacó. Então, você vê que ela foi honrada por Deus, que Deus a abençoou. E uma coisa que me chama muita atenção é que Jacó ele não orou a Deus para que Lia fosse fértil, para que Lia tivesse filhos. Não, ele não pediu isso para Deus. Eu achei algo muito interessante. Olha só, para a gente saber como essa mulher era fiel, a Bíblia diz assim, ó. Lá em Gênesis 29 e 31 diz que vendo o Senhor, que Deus viu, vendo o Senhor, que Lia era desprezada. Ela era desprezada pelo marido dela. Ele não amava, porque ele não queria ter se casado com ela. Então, ele fazia pouco caso dela. Ele desprezava. Ela devia ser humilhada. Mas quem viu? Não foi Jacó. Não foi Labão. Deus, a Bíblia diz lá, Gênesis 29 e 31. Deus, o Senhor, viu que Lia era desprezada e fez dela uma mulher fértil. Olha só que bacana. Deus cuidou dela, porque ela se manteve fiel. Ela se manteve crendo. E a gente pode notar que não foi só isso. Depois de muitos anos que os filhos nasceram, que tudo aconteceu, quando Jacó morreu, ele optou, ele quis ser enterrado ao lado de Lia. Então, você vê que nesse final de tempo que eles estiveram juntos, ele foi feliz, que ela foi feliz. Porque quando o Senhor a abençoou, ela lhe disse, eu não vou deixar com que nada, nem ninguém tire a minha tristeza. Não vou deixar, não vou permitir. Porque quem vai fazer isso vai ser eu mesma. Quando ela decidiu entregar a Deus tudo o que ela era, de verdade, ela resolveu confiar em si mesma. Então, naqueles últimos tempos, até antes da morte dela, acredito que ela foi amada. Porque se Deus se preocupou que ela era desprezada, então Deus fez com que ela fosse notada. E ela não fez isso para chamar atenção de ninguém. Ela chamou atenção de Deus. Deus a abençoou. Deus a abençoou. Então, eu quero deixar aqui para você esse vídeo. Você que está assistindo, talvez se sinta desprezada pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua família, não sei. Por conta da sua fé, talvez, você é desprezada, você é humilhada, você não é valorizada, mas saiba que Deus está vendo. E assim como Deus viu, assim como Deus a honrou, Deus também vai te honrar. Então, não desfaleça. Não deixe com que essa tristeza venha te abater. Não deixe com que essa tristeza venha fazer você desistir dos teus sonhos. Porque Lia constitui uma família. Lia teve seis filhos que foram formadas tribos de Israel. Então, você pode analisar aí quão ela foi abençoada. Abençoada não por Jacob. Abençoada pelo próprio Deus. Então, não espere nada de ninguém. Não espere reconhecimento. Não espere que ninguém venha te alegrar. Não espere isso de ninguém. Espere isso de Deus. Porque Ele, no momento certo, Ele vai honrar você. Mas tenha certeza. Deus não esqueceu de você. Deus não se faz indiferente para a sua dor. Porque a Bíblia não diz que Lia estava lá chorando, que Lia estava lá orando, que Lia estava gritando. Não. A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que o Senhor viu que Lia era desprezada. Então, o Senhor, Deus, Ele tem olhado para você. Ele tem visto a sua dor. E saiba que Ele vai te honrar. Ele está cuidando de você. Então, confie. Use a sua fé. Não deixe que as tristezas do seu coração, não deixe que os problemas venham te abalar, te enfraquecer e te distanciar de Deus. Porque saiba que assim como Ele cuidou de Lia, Ele também vai cuidar de você. Eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.